Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego SQAnime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 46 do manga Aitsunokanoujo Galera, isso aqui já não é mais um manga normal, isso aqui já é um agazão Eu curto pra caramba esse tema, traição, não que eu gosto de traição, é claro Eu gosto desse tema, que aborde assim, porque é interessante, você vê a treta e tal Só que, cara, isso aqui tá demais, cara, eu já nem monetizo mais os vídeos, porque não dá, gente, não dá mais, mano, não dá Mano, é coisas obscenas, todo capítulo, mano, todo capítulo, não tem um capítulo que seja normal, mano Tá osso, cara, tá osso! Pelo amor de Deus, não faça isso, autor Mas enfim, a minança aí, minha favorita, linda e maravilhosa, e ela é fiel, tá? Ah, Diego, é fiel sim, desde quando na aula vocês viram ela ficando com o Takuto, que é o namorado dela Nenhum momento, você só vê ela com o Rico, então ela tá sendo fiel ao Rico, não tá falando com o Takuto Mas enfim, a partir daí que nós vamos ver hoje, no capítulo passado, nós vimos que eles acabaram pegando chuva, né? A minança e o Rico, e foram, acabaram indo para um hotel ali, né? E a minança ficou um pouquinho mal, né? Se sentindo mal, e pediu para o Rico ajudar ela a tirar a roupa ali Pra poder trocar de roupa, porque tava molhada, né? E aí, meu amigo, vocês já sabem Mas enfim, vamos ver a partir daí, antes de eu continuar, deixa o like aí no canal Vocês vão estar ajudando pra caramba os nossos dias, hoje, achando o vídeo de redes sociais Aí no Facebook, Instagram, aí também chega e dá aquele abraço bem gostosinho Para todos os membros do canal, vocês são demais Se você não é membro, só de membro, você vai ter vários benefícios Esse capítulo começa com a minança ali nos braços do Rico Pedindo para o Rico tirar, né? A roupa dela Nós vemos que o Rico fica bastante nervoso, né? Ele tenta se conter e dizer, ah, sério, você pode fazer isso sozinho Você não precisa de mim pra poder tirar as suas roupas A minança acaba perguntando, você acha mesmo? Estou muito mal, não estou aguentando O Rico, ah, de novo, não, de novo, não E a minança acaba falando, né? Que é muito difícil pra ela, né? Remover as suas roupas, né? Já que ela tá extremamente mal Ela realmente tava mal, gente, ela não tava mentindo, não, né? Era fingimento, não O Rico, então, acaba baixando, né? E acaba falando, já que você concorda com isso Deu tirar suas roupas A minança acaba dizendo que sim, né? Que o Rico pode fazer isso E nós vemos o Rico ali, levanta da blusa dela Já chega, meu Deus do céu E aí ela tira aquela blusa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não sou muito gata, velho Pelo amor de Deus Mas eu amo ela Eu sou emocionante Desculpa ele O Rico fica todo corado, né? E a minança pergunta Rico, o que foi? O que foi? Aí o Rico, não, não Eu tô tirando a roupa aqui Fica tranquilo Ele então acaba falando consigo mesmo, né? Que se ele fazer algo a mais do que isso Acho que as coisas podem acabar ficando mais quente, né? Ele continua olhando para a minança ali, né? E ele acaba falando Não, não é hora de pensar nessas coisas Isso tá ficando perigoso demais Tá ficando perigoso demais Nós então vemos a minança provocando o Rico, né? Falando, e agora? Você pode terminar de tirar tudo, né? Pode terminar de tirar minha roupa O Rico já pede para levantar as pernas Meu Deus do céu Gente, isso aqui tá constrangedor, né? Na moral O Rico tira ali, né? Se rouba esse baixo da minança, né? E a minança fala Se for complicar, você pode usar as duas mãos, né? Para poder tirar ali as travinhas do Sutiã, né? O Rico acaba tirando E nós vemos a minança ali literalmente sem nada Deita, mano Desculpa, desculpa Desculpa Se eu sou o Rico já tinha caído Me perdoe Eu sou homem Sou fraco Sou falho Tem meus defeitos Já tinha caído, gente Porque isso aqui, mano Isso aqui, mano Eu já tinha caído, gente Desculpa Eu já tinha caído Me perdoe, grupo Me perdoe, gente A minança acaba falando para o Rico, né? Que se ele tentar fazer alguma coisa Ela não vai conseguir impedir, né? O Rico fala Não fale bobeira Não fale essas bobeiras E nós vemos o Rico ali carregando, né? A minança no colo, né? Ela pergunta se o Rico não vai fazer nada O Rico acaba dizendo que não, né? Que só vai carregar ela E deixar ela sozinha lá no banheiro e tal E nós vemos que é isso que o Rico faz, né? O Rico acaba tomando banho, né? E fica ali, né? Meio bastante pensativo Dizendo que foi um alívio, né? Que a minança não pode se mover, né? Se não, porra Poderia fazer alguma coisa com ele, né? Então vemos que o Rico vai para o quarto, né? E pergunta, cadê a minança? A minança não chegou ainda Mas tá tudo bem, né? Tá de boa Tá de boa Tá suave na lagoa Vou descansar um pouquinho Que amanhã quando a chuva parar A gente vai para casa, né? E tal Ele então começa a ficar sonolento, né? Só que nesse exato momento A minança acaba entrando debaixo da coberta do Rico E mano A menina simplesmente pegou o microfone E foi fazer uma oração, chat Mano A menina tá orando Meu Deus Meu Deus Aonde nós vamos parar, querido? Tô falando, gente Não dá, mano Não dá, mano A menina simplesmente tá ali Entendeu? Fazendo uma oração Uma prece ali Por o Rico Entendeu? Com o microfone Falando no microfone É, mano Gente, não dá isso Esse mundo acabou Tá tudo perdido mesmo Falar Ai, meu Deus Que alegria Tô gostando dessa situação Ele, ai, meu Deus Chega Chega, chega A menina então acaba de repente parando, né? Deixando o Rico sem entender, né? E ela acaba virando pra ele Dizendo que ainda não, né? E acaba colocando as mãos ali dentro do bolso da blusa E quando ela pega ali Mano A menina, ela pega um pacotinho de miojo De dentro do bolso da sua blusa Aonde nós vamos parar, gente? Aí então vira para o Rico, né? E pergunta e fala pra ele Se ele vai fazer isso Eles tem que usar esse pacotinho de miojo, né? Porque não tem como comer o miojo, né? Isso é um tempero Tem que ter o temperinho do miojo Pro miojo ficar gostoso Então, por isso que ela carrega ali E o capítulo termina assim, né? Com a minança ali Com a minança, né? Pujando o pacotinho de miojo Pra temperar esse miojão Porque, gente, tem como comer o miojo Já dizem, não tem como comer o miojo ali Sem o temperinho, né? Mano, vai rolar, gente Vai rolar, rapaziada 46 capítulos E agora finalmente vai rolar Finalmente deve ter rolado muito tempo, né? Mas vai rolar agora Mas enfim, vamos ter que esperar aí o próximo capítulo Pra gente ver se vai acontecer ou não Porque, tchante, vai acontecer Na moral, mano Agora sim é traição Mas enfim, vai ficando por aqui Tamo junto, meus ataques maravilhosos Fui! Ganbole, 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 ganbole Ganbole, ganbole, sempre Bye!